Oi gente, hoje eu estou indo para o supermercado fazer compra do mês e já está ficando escuro aqui, né? O pôr do sol já está se indo e é isso aí gente, vou levar vocês lá no supermercado comigo e lá vou filmar um pouquinho, tá bom? Como eu estou aqui na rua, aí lá tem som, né? Aí é melhor eu gravar aqui um pouquinho e vocês acompanhem comigo Então gente, já cheguei aqui em casa, né? As compras estão aqui Começando aqui por uns biscoitos, peguei três biscoitos desse, recheado Esse aqui também trilou, estava um real, peguei dois desses, que eu gosto, um desse de morango Um leitininho, esse leitinho, gente, estava 28 reais, achei até em conta, né? Não sei na sua região aí, me fala aí Aqui é 750 gramas e ele é integral, eu gosto também E peguei também um achocolatado desse Essa marca Três Corações é muito bom também Aí eu comprei também, não lembro quanto foi não, mas Esse aqui foi R$4,50, eu lembro muito bem desse Esse aqui é de coco, gente, eu gosto muito da bolacha doce E peguei essa de leite também, a mesma marca, né? Foi R$4,50 também E essa aqui já estamos usando ela, né? Já abri E peguei um feijão desse preto, foi R$8,00 Achei bem em conta também E eu gosto muito do feijão preto, ele é bem mais forte, né? Do que o tradicional Ah, gente, eu comprei esse outro aqui, mas já cozinhei hoje feijão carioca, né? Pra vocês terem ideia, gente, esse feijão preto, ele é sempre mais caro Não sei na sua região aí Ele é mais caro do que esse feijão carioca Só que no supermercado estava mais em conta esse Esse aqui estava mais caro Eu não sei se foi R$1,00 Não, esse foi R$8,00 Esse foi R$8,50, alguma coisa assim Eu peguei só dois Eu cozinhei logo um quilo Dá mais de uma semana, gente, aqui em casa Eu cozinhei um quilo logo completo Até porque a gente tira tanto feijão estragado, né? Aí vai embora Aqui a notinha, já já mostrou só o valor total A bandeja de ovos, com 30 ovos, foi R$18,00 Eu achei em conta, né? Porque aqui na mercearia tá R$22,00, né? Aí três iogurtes desse jeito Como vocês sabem, né? A gente compra assim, que serve bem mais em conta do que aqueles de garrafa Aí aqui a gente vai, coloca dentro de uma jarrinha E vai consumindo Aí peguei quatro alho Que eu vou fazer uma pasta de alho Que eu faço pra semana toda Quatro cebolas dessa roxa Estava mais em conta do que a cebola branca Três limão Uma farinha dessa aqui Farinha de mandioca Quatro fubá de milho Peguei só quatro, né? Tá bom já Dois açúcar Aqui em casa já tem açúcar Eu só peguei quatro E vindo pra cá Um café maratá Aqui em casa também já tinha um Ainda tem A gente vê se quando toma chá E vai revezando E foi quatro maionese dessa Mas a gente já colocou dentro do frasquinho, né? E colocou na geladeira O que a gente usa no dia a dia, né? E deixou só duas aqui Aí pegamos mais dois leites desse aqui Pra testar, né? Tava bem mais em conta Esse tava R$3,50 E esse tava R$5,50 Esse também aqui Ele é diferente Mas a gente pegou também pra testar, né? E peguei uma goiabada dessa Pra mim tá fazendo uma receitinha Um creme de leite E um café aqui, ó Nesse café, na verdade Café solúvel, né? Eu peguei um Que às vezes a gente acha mais prático, né? Só coloca na água E já está pronto E peguei três creme-carca dessa Essa daqui a gente tava R$3,50 Eu achei bem mais em conta, né? Que ele tá tão caro Essa creme-carca E três molhos de tomate Cada um no sabor Esse é manjericão Esse é hot dog E esse é ervas finas E peguei duas margarinas dessa Essa é de 250 gramas E a maior é de 500 gramas E também Essa farinha de aveia Peguei uma caixa Eu gosto muito de comer mingau E peguei também Quatro refrigerantes desse É duas de fanta E essa aqui é sabor Coca, né? Sabor Mas só não é Coca-Cola, né? Ela é assim Mas menos agressiva Do que eu acho que a Coca, né? Tava R$1,79 A gente pegou Porque a gente faz lanche Compra lanche E aí Já tem em casa, né? Às vezes a gente faz suco Revesa E peguei também, gente Um detergente desse IP Tava bem baratinho Na promoção R$2,00 Aqui em casa eu compro mais o De coco Ou aquele outro, né? Neutro Mas esse aqui eu vou deixar pra lavar Ou se o neutro de coco Eu deixo pra fazer misturinhas Aí por isso que eu peguei, né? Tava na promoção E agora, gente Eu vou mostrar o valor aqui Dessas compras aqui Foi R$235,12 R$0,12 Isso aqui tudo, tá, gente? Foi esse valor E agora eu vou estar mostrando, gente A outra parte que vai ser A de carnes, né? E eu comprei dois Dois pratinhos de Sobrecoxas Foi R$8,00 cada também Não está aqui porque eu já 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 estamos consumindo Mas eu vou deixar sua foto E eu vou mostrar a parte das carnes Agora pra vocês verem Aqui já é outro dia A segunda parte Eu falei que ia comprar carne Essas coisas, né? Mas sempre Tem algo a mais Que está precisando em casa, né? Eu comprei, gente Beterraba Duas beterrabas Que eu estou Um pouco anêmica Aí eu comprei Beterraba Pra estar cozinhando E comendo, né? Muito bom, beterraba Comprei esse mucilão De milho Eu amo, gente Esse migalzinho assim Eu amo Às vezes comer de manhã Que de manhã Eu sou ruim de comer Assim Às vezes eu como cuscuz Mas não sou De comer muita coisa Eu comecei com o migalzinho Pela manhã Então a frutazinha Aí eu gosto muito Eu comprei ele Esse de milho Comprei essa maisena, gente Marilã Ela é integral Comprei ela também E comprei Uma farinha de trigo Com fermento Aqui em casa Eu só compro dela com fermento Eu acho bem melhor, sabe? Eu gosto muito Aí eu comprei essa E comprei dois iogurts Que é de lei Toda vez que eu vou Sempre tenho que comprar Que já estão tudo lavado Aí comprei essa bandeja Aqui também De Neston Vem seis unidades E comprei dois iogurts E comprei dois peitos de frango Que são dois quilos Na verdade Comprei essas bandejas Tava R$18 Peguei E peguei também Três sardinhas Sardinha Sardinha Gomes E na compra E na compra de três Você ganhava um espaguete Eu achei bom Sempre que está em oferta Eu saio procurando Porque está muito difícil Tudo caro E comprei quatro leites Também Na última compra Gente Que eu fiz Aí nesse Né? Aqui já é outro dia Pronto Dois dias anterior Que eu fiz essa compra Aí O leite não estava Esse valor estava R$8 E hoje estava R$6 Por isso que eu peguei Esse leite aqui é bom Essa marca aqui Gente Muito bom Integral Peguei quatro Eu peguei quatro leite E peguei gente Fígado também Só que o fígado Já estou usando Né? Eu vou almoçar agora Fígado E comprei também Quatro hamburguerzinhos Aqueles hambúrguer de carne Né? Está congelado Não vou tirar Para mostrar Né? E foi isso aí Gente O restante da compra Foi esse Né? E já está no final do mês Também Aí Mesmo assim Deu cento e Ai Focou Cento e quarenta e oito Cento e quarenta e oito Reais e Trinta e nove centavos Né? Só isso aqui Gente Esse restante Né? E como eu falei Tem fígado também Mas o fígado Foi seis reais E alguma coisinha Foi um pedacinho Só, né? E hambúrguer Somente isso Né? Que o restante da compra Eu já fiz E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixar o like de vocês E até o próximo dia Tchau Vem 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 E aí